Esse teu olho é diferente, é de um jeito que eu nunca vi Cada sorrisão tiro no meu coração, primeiro encontro da gente Parecia que eu já vivi uma vida ao teu lado Faz maior tempão que ela gosta de um carim e fuma um baseadinho E eu me apaixonei, perdi a postura Esse teu olho claro, vermelho, quando embrasado Que me de olha de um jeito, caiu pra surtar Eu gosto de sentir teu cheiro, enquanto tu prende o cabelo Botana no capaolo, deixa o gozinho doido Um beijo no pescoço, que te arrepio com o pé Coro com coça de marola, no andar desse boldo Te falo meu neném, você me fez um bem Que há muito tempo ninguém fazia, me trouxe pra... Te falo ainda, você é linda Visão é um neném contigo chamando de pai Vem, já te falei que tudo que eu vivo é intenso Tu pede tirar e eu jogo tudo dentro É no Dendela, na Zaki ou no Bedaro Que eu te lavo o aço, vem Pode comigo de uma forma violenta Eu vou por cima quando eu canso, você senta O Maruína, na Zaki ou no Bedaro Com a gente é Vapu, Vapu Pode comigo de uma forma violenta Eu vou por cima quando eu canso, você senta O Maruína, na Zaki ou no Bedaro Com a gente é Vapu, Vapu Esse teu olhar diferente é de hoje Que eu nunca vi, cada sorriso eu tiro no meu coração Primeiro encontro da gente, parecia que eu já vivi Uma vida ao teu lado faz maior tempo Que ela gosta de um carinho e fuma um baseadinho E eu me apaixonei, perdi a postura Esse teu olho claro, vermelho, quando embrasado Que me de olha de um jeito, caiu pra surta Eu gosto de sentir teu cheiro Enquanto não perde o cabelo, botana no capaolo Deixa o gordin doido, um beijo no pescoço Que te arrepia o corpo é coro com essa de marola No andar desse ponto Te falo meu neném, você me fez um bem Que há muito tempo ninguém fazia Me trouxe pra... Te falo ainda, você é linda Visão é um neném contigo chamando de pai Vem, já te falei que tudo que eu vivo é intenso Tu pede tirar e eu jogo tudo dentro É no Dendela, na Zaki ou no BW Que eu te lavo o aço Vem, pode comigo de uma fama violenta Eu vou por cima quando eu canso Você senta No Maruína, na Zaki ou no BW É, com a gente é vapo, vapo Vem, pode comigo de uma fama violenta Eu vou por cima quando eu canso Você senta O Maruína, na Zaki ou no BW É, com a gente é vapo, vapo Eu chamei o Dospi, que ele fode pra caralho Você está curtindo o entupidão da Argentina? JANU 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 Legenda por Sônia Ruberti